Música Então minha gente, eu sou Rogério Caetano e hoje eu estou aqui para falar do meu mestre, Dino Sete Cordas, do meu mestre não, do mestre de todos os Sete Cordas do Brasil, o pai de todos os Sete Cordas, Dino realmente foi o cara que cristalizou a linguagem desse instrumento que eu amo e que tantas pessoas adoram também, o violão de Sete Cordas, que é um instrumento que na mão dele virou um instrumento muito presente e que faz parte da história fonográfica da música brasileira, desde que ele passou a tocar. O Dino realmente foi muito brilhante e muito feliz na forma de tocar esse instrumento, foi ele que cristalizou de forma definitiva a maneira de se tocar. Depois do Dino, o Sete Cordas passou a ser um violão não só de condução de baixo ou baixos obrigatórios, mas realmente passou a ser um instrumento de contraponto que ele é até hoje. Então, o Dino tem essa importância fundamental e é o cara que é o pilar definitivo na história desse instrumento. O Dino foi quem deixou esse legado maravilhoso para que a gente continue sempre com o sotaque dele, que a gente nunca vai deixar morrer. É isso aí. Viva Dino! 100 anos! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.